Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. E no nosso vídeo de hoje vamos fazer algumas pizzas aqui em casa, né? Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós ligamos essa semana pra algumas pizzarias aqui na cidade, né? Pra pedir pizza, mas a pizza tá tão cara, filha, que eu resolvi comprar as coisas e fazer pizza em casa que tá mais barato, né? Por quê? Não desprezando e desmerecendo o trabalho de ninguém, sabe gente? Porque todo trabalho é digno e assim, cada um cobra o valor que quer, né? Mas se você for parar pra pensar, duas pizzas é o suficiente pra você comprar tudo pra poder fazer tipo quatro pizzas, entendeu? Ou mais. Então eu comprei as coisas tudo aqui em casa e com apenas um pacote de farinha de trigo de um quilo vou fazer, ó, quatro pizzas que fica maravilhoso na minha mãe. Mãe também tá aqui, dá logo um oi, querida. Oi gente, tudo bem? Fina da mãe. Aquelas pizzas que eu faço não é muito boa? Poxa, é muito boa. Poxa, vale a pena. Gente, olha, eu fui comendo duas pizzas, tipo, deu um absurdo, né? Eu não vou falar o preço aqui por ética, pra não saber também quem foi. Mas assim, eu achei muito caro. Eu pensei, vale a pena mais comprar as coisas que a gente faz em casa, não é, irmão? Vale a pena. E a gente faz bem recheada, bem gostosa, daquele jeito que você já sabe, né? E é isso. Então se vocês querem aprender a fazer quatro pizzas maravilhosas com apenas um pacote de farinha de trigo de um quilo preste atenção aí no vídeo, tá bom? E aprenda a fazer. Depois dessa, Fia, você nunca mais vai comprar pizza. Então gente, já tô aqui, ó, com a minha vasilha, Fia, onde eu vou fazer aqui a minha massa. E tudo que nós vamos precisar é um pacote de farinha de trigo, tá? Olha só, eu tô usando Dona Benta porque essa farinha de trigo é muito boa, tá gente? Então dependendo da marca, você vai precisar de um pouquinho a mais de que um quilo, né? Então quando eu fiz com Dona Benta, deu certinho. Um pacote desse deu exatamente quatro pizzas. Eu já usei outros pacotes de farinha de trigo que teve que colocar um pouco mais, mais ou menos 100 gramas a mais ou 200, pra poder a massa ficar num ponto, tá bom? Então Dona Benta já fica no ponto certo. Vamos precisar também aqui de um fermento. Eu tô usando esse fermento seco aqui, né, da Freshman. Mas se você não tiver esse, você pode utilizar aquele fresco também, tá bom? Vamos precisar de um ovo, sal, óleo e açúcar. Ah, e vamos precisar também de água, tá gente? Aqui tem meio litro de água, já deixei aqui pra mornar. Então, ó, ai misericórdia, já tá no ponto. Então, gente, olha só. Na vasilha aqui, ó, nós já vamos cortar aqui o fermento, né? Colocar um pacote de fermento e uma colher de açúcar. Uma colher de sopa, tá gente? Assim, ó. Bem simples. Agora é só misturar tudo aqui. Se tiver esses pedrinhos assim, amassa tudo, ó. Depois de misturado, tá vendo, ó? Fica um pozinho assim, ó. Agora é só colocar o ovo. Um ovo inteiro, né? Então agora, gente, ó, só misturar tudo aqui. Então agora, gente, vamos colocar aqui, ó, 40 ml de óleo. Aí já vai colocando e mexendo assim, tá? Ó, pra espalhar tudo. E de sal, a gente coloca o sal por último, tá? Vamos colocar meia colher de sal. Meia colher de sal. Então agora é só misturar tudo. Aí, olha só, depois de tudo misturado, nós já vamos colocar aqui água morna, né? Que é meio litro de água morna, 500 ml. Mistura tudo. E depois de tudo misturado, gente, agora sim vamos colocar aqui, ó, a farinha de trigo. Então agora aqui, gente, ó, já vamos mexer tudo aqui. Então aí, gente, ó, nós vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui na mesa, né? Espalhar. Então se você não tiver um pouco de farinha de trigo, reserve um pouquinho, tá bom? Só pra esbranquiçar a mesa assim, ó, pra ficar melhor pra abrir a massa. E nós já vamos passar toda a massa pra mesa. Então limpa bem sua mesa, tá? Antes de fazer isso. Porque aqui dentro você não vai conseguir fazer todo o processo, né? Só dá pra misturar no começo. Depois tem que ser na mesa mesmo pra abrir. Na mesa, na pia, na bancada. Onde você achar melhor. Aí agora, gente, ó, eu saio fazendo assim, ó. Abrindo a massa. Ela não gruda na mesa, tá? Então não se preocupe. Mas aí antes você joga um pouquinho de farinha de trigo na mesa, assim como eu fiz. Então nós vamos sovar aqui por mais ou menos uns 10 minutos, eu acho. Até a massa ficar bem lisinha. Então, gente. Olha só, terminei aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só como a massa tá fofinha, tá vendo, ó? Olha que coisa maravilhosa, tá vendo? Fica super fofinha. Cansa um pouquinho, mas vale super a pena, viu, gente? Tem que gostar mesmo de fazer. Porque, ó, fica muito boa a pizza. Agora nós vamos deixar aqui a nossa massa descansar um pouquinho, né? Ela tá cansada de tanto soco que eu dei nela aqui. Então, antes disso, eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui, né? Porque a massa vai começar a crescer. E pra não grudar aqui, né? Na mesa. Então, ó, espalha. Até ficar bem esbranquiçadinho. Aí você vai colocar a massa e vai cortar aqui, ó, em quatro... Em quatro... Pedaços, né? E cada pedaço vai ser uma pizza. Então, ó. Olha que massa macia. Olha pra isso. Tá vendo? Aí você vai cortar metade e metade, né? Olha. Aí você faz um bolinho assim. Ó. Aí vai fazer cinco todas, ó. Olha só como fica lisinho, tá vendo? Isso significa que a massa tá super fofinha. Então, é uma massa bem fácil de fazer. Gosto demais de fazer essa massa. Ela é simples e rápida. Parece que nem vai dar uma pizza, né, gente? Isso aqui, ou vai dar uma pizza pequenininha, mas não. Depois a massa vai abrindo e fica bem grande. Então, quando você se colocar, separa um pouquinho, ó. Porque às vezes ela cresce bastante e acaba grudando uma na outra. Então, depois de separado... Agora é só pegar um pano de prato, tá? Nós vamos deixar ele úmido, porque tem que estar úmido. Então, você pode molhar a mão assim, ó. E passar no pano, tá, gente? Esse pano aqui é limpo, tá? Então, nós vamos só umedecer ele. Pano úmido. Agora é só cobrir aqui, ó, as nossas massas e esperar elas incharem um pouquinho, tá bom? Ela tem que crescer pra depois a gente fazer o restante. Então, agora nossa massa vai ficar aqui, gente, por mais ou menos 20 minutos, tá bom? Como aqui na Bahia faz muito calor, vai ficar pouco tempo. Mas se na sua cidade for muito fria, você pode deixar de 30 a 40 minutos. Então, amanhã já começou, gente, ó, cortar as coisas aqui também, né? Nós vamos utilizar pimentão, tomate, cebola e linguiça. Aí, por enquanto, o Rodrigo vai processar a linguiça aqui, né? Nós vamos cortar bem fininho. Então, a gente pegou esse negócio aqui da massa, né? O processador. Aí a gente vai ver se dá pra ficar bem fininho, né? Porque assim, gente, antes eu cortava com faca mesmo, né? Cortava bem fininho. Aí a gente viu que massa tem uma lâmina aqui, ó, tá vendo? Que parece que dá pra cortar assim também. Então, a gente vai fazer o teste. É, pela distância que tá aqui, ó, tá bem, acho que vai ser bem fininho, sabe? Mas tu acha que vai caber a linguiça assim? É, então a gente vai fazer o teste, gente, vai. Vai logo o teste pra ver. Só ia baixar. Ah, é. Pode apertar pro baixo. Então, gente, olha só. Já terminamos aqui, ó. E olha como ficou, tá vendo? Agora vamos colocar tudo aqui no prato pra reservar. Pode colocar aqui. Ah, olha aí como ficou, tá vendo? Tá bem fininho. É, ficou bom mesmo. Melhor que quando eu cortava de faca. Hum, deu bastante, hein? Rendeu. Olha só, gente, tanto que rendeu. A gente espalha por cima da pizza, ó. Fica mais recheada ainda, viu? Amanhã já descascou tudo, né? Já limpou tudo aqui. Agora eu vou começar a cortar, né? A cebola eu costumo colocar em rodelas. Eu acho melhor. E o pimentão também, tá? Mas como é, dividiu-se no meio, ó. Eu vou cortar as listrinhas assim. E o tomate, né, fi? Aí você corta do jeito que você quiser. Closer to just being nothing else Uh-uh, I'm a sucker for your love Even though it's kind of toxic, babe You know my feelings well with us That your love is from a different place It's toxic, babe Pronto, gente, olha só. Não encheu muito dessa vez, né? Eu deixei até um pouquinho a mais, porém, o calor aqui, fi, hoje tá escasso. Olha só como ela tá. Tá vendo, gente, ó? Tá bem macia. Então agora nós vamos abrir aqui essa massa, né? Aí nós vamos precisar aqui, ó, de um pouquinho de farinha de trigo. Tá? Tem que passar um pouco assim, ó, pra massa não grudar. E agora nós vamos abrir ela. Olha como ela tá molinha, tá vendo, ó? Bem macia. Vai abrindo assim, se tiver um rolo. Se não tiver um rolo, fi, ó. Vai com um copo. Se não tiver um copo, um pedaço de cano, uma garrafa, improvisa aí, viu? Quando eu não tinha um rolo também, eu abria com um copo. Então, ó, abre bastante. Quanto mais você abrir, maior vai ser sua pizza. E se a família for grande, aí que tem que abrir mesmo. Então aí, ó, com a bandeja, né? Já tá aqui untada, enfarinhada, né? Pode passar só óleo, depois é uma farinha de trigo. Agora nós vamos colocar aqui a massa. Tem eu sem espaço aqui na mesa, mas eu vou fazer aqui. Olha só como essa massa tá lisa, gente. Que coisa mais bonita. Tem que ter cuidado pra não furar a massa, tá? Então, ó, vamos colocar aqui em cima da forma. Ó, passou até demais, tá vendo aqui? Aí na hora você vai ajeitando. Então abre a massa. Tem gente que abre que fica tudo redondinho, mas eu não sei abrir muito profissional não, viu gente? Aí fica uns lugares assim, ó, que fica maior, tá vendo? Aí isso aqui, fi, vai sobrar tudo pra borda. Massa aberta, qualquer coisa, na hora eu passo a faca assim e corto um pouco mais. Então agora eu vou usar aqui, ó, requeijão cremoso, tá? Esse aqui é, na verdade não é nem requeijão cremoso que fala, é sabor requeijão. É uns que eles usam pizza, salgado, sabe? Parece catupiry, mas não é catupiry não, tá gente? Porém, é tão gostoso quanto. Então já vou começar a fazer aqui, né, borda recheada, porque pizza tem que ter borda pra mim. Então, ó, capricha no recheio da sua borda. Mas aqui, gente, a borda recheada é opcional, tá bom? Tem pessoas que não gostam, mas eu, particularmente, eu amo borda recheada, então eu gosto de pôr. Pois, diga aí que essa borda não tá recheada. Então agora é só fechar aqui, né, a borda, ó. Aí vai cobrir com a massa, você cobre e volta assim um pouquinho pra trás, ó. Meio que apertando assim, pra grudar a massa. E aí você fecha da forma que você achar melhor, tá gente? Gente, ó, ficou bastante massa aqui, vou até cortar um pedaço. Então aí, gente, ó, depois que você terminar de topar tudo, aí você vai ajeitando assim, ó. Aperta um pouquinho mais pra grudar, né, pra borda não abrir. Então olha só como ficou, tá vendo? Então agora vamos começar passando o molho, né, gente? Aí você coloca aqui, ó, mais ou menos umas três colheres assim de molho. Se precisar de mais, eu coloco um pouco mais. Aí você coloca e dá uma espalhada. Então, ó, depende do molho, é muito bom. Esse aqui tá muito ralo, tô achando. É que esse aqui é de hot dog. E era o único que tinha. Então eu vou espalhar tudo aqui. Não precisa pôr muito, tá? Porque não tem necessidade também de colocar muito molho. Passa um pouquinho assim dos lados, ó. Já deixei tudo pronto aqui, né, gente? Coloquei, ó, cortado aqui o pimentão, o tomate, a cebola, né? A linguiça que vocês viram aí, o molho. O milho aqui também, ó. As coisas estão tudo aqui em cima. E agora eu vou colocar aqui, ó, o queijo e o presunto. Aí no caso, gente, eu não vou nem falar a quantidade de queijo e presunto, porque esse é a gosto, tá bom? Você coloca aí como você quiser. Eu vou colocar a fatia, mas se você quiser usar ralado também, você pode usar, tá bom? Então, ó, eu gosto de colocar assim com fatia que eu acho que fica melhor. E cobre toda a parte da pizza, né? Então eu vou colocar assim, ó. Eu sempre coloco e dá uma quantidade certa. Então, olha só. Tem gente que prefere ralada, mas eu não gosto ralada. Eu prefiro assim, acho melhor. A fatia está mais inteira, sabe? E acaba ficando o presunto pra todo lado. Então, depois de terminar de colocar o presunto, né? Vamos colocar aqui o queijo. Então, o queijo você coloca também da forma que você quiser, tá bom? Espalhado ou inteiro ou ralado também. Essa fatia eu achei bem fina, ó. Mas, aí qualquer coisa eu coloco um pouquinho a mais, tá, gente? Tem pessoas que gostam de dividir, né? Colocar um lado de uma coisa, outro lado de outro. Mas eu gosto de colocar tudo assim, em cima do outro. Que aí fica uma montanha de recheio, né? E eu acho melhor. Pronto, gente. Terminei de colocar aqui a mussarela. Agora, ó. Nós vamos colocar aqui a linguiça, né? Linguiça também a gosto. Ou você pode estar fazendo o recheio da sua forma, tá, gente? Com frango, com presunto, com atum, com carne, com o que você gostar. Eu tô fazendo aqui porque as pizzas que eu mais gosto são de calabresa, com queijo ou mussarela, entendeu? Então, eu tô fazendo dessa forma, tá bom? Mas aí você escolhe o recheio que você quiser, que vai ficar muito bom também. Então, agora vamos colocando aqui, né? De forma aleatória. Eu gosto de colocar assim, ó. Que aí fica tudo coberto também. Dá um pouquinho de trabalho espalhar tudo isso aqui. Mas, ó. No final acaba compensando. Porque jogar assim de qualquer jeito não fica legal. Gente, olha só. Terminamos aqui, né? De colocar tudo. Olha só como já tá boa, né? E bem recheada. Agora, vamos colocar aqui o restante das coisas, né? Tomate e pimentão. Pra ficar mais gostoso ainda. Tem pessoas que acham até exótico, gente. Colocar pimentão, mas eu gosto. Então, vamos colocando assim, ó. De forma aleatória também. Agora, nós vamos colocar a cebola, né, gente? Quem não gosta de cebola na pizza. Acho que pizza sem cebola, enfim, não existe. Então, eu gosto de bastante cebola. Eu vou colocar assim, ó. Que aí fica cebola pra todo lado também. Já terminei aqui, né? Agora, eu vou colocar um pouco de milho também. Tudo que eu coloco aqui é opcional, tá, gente? Igual eu falei pra vocês. É o jeito que eu gosto de fazer. E por último... Ui. E por último, né? E também, muito importante, o orégano. Então, colocar bastante orégano por cima, assim, ó. Pra dar bastante gosto. Eu amo demais. Pra ficar mais tentador ainda, um pouquinho mais de catupiry, né? Eu vou chamar de catupiry, tá, gente? Mas é de... Ah, esqueci esse negócio. É catupiry. Então, ó. Vou colocar assim. Bem umas quantidades, assim, bem generosa. Pra ficar super recheada. Não gosta de miséria não, filho. Se eu vou fazer, tem que fazer bem feito. Então, vou fazer assim, ó. Dos dois lados. Pronto. Olha só, gente. Que maravilha a nossa pizza, ó. Super recheada, tá vendo? E ficou bem bonita. Tenho certeza que vai estar bem gostosa também. Então, agora, né, gente? Eu vou deixar aqui reservada em cima do fogão. Porque eu vou assar tudo junto, né, filho? Porque o gás tá caro. Esse assaante cada vez, né? Ninguém tá rico. Então, eu vou começar a fazer todos agora, tá? E quando eu terminar, eu mostro pra vocês como ficou. E quando eu terminar, eu vou começar a fazer todos agora, tá? E quando eu terminar, eu vou começar a fazer todos agora, tá? E quando eu terminar, eu vou começar a fazer todos agora, tá? Pronto, gente. Gente, já terminei de fazer tudo, né? Olha, terminei a última aqui agora. Acabei de colocar ali no forno pra assar, né? E minhas costas, filha, tá aqui acabada. Mas é isso. Vou colocar agora a última pizza aqui no forno, né? E daqui a pouco, filha, atacar. Mas olha só que bonita que ficou. Então, olha só as quatro pizzas aqui no forno, ó. Daqui a pouco já vai estar daquele jeito. Pronto, gente. Olha só. Acabei de colocar aqui as pizzas em cima da mesa, né? E, ó. E olha só como elas estão, ó. Bem assadinha, tá vendo? Então, um cheiro aqui maravilhoso. Agora é chamar o povo, né, filha, pra comer. Ainda ficou um ali, ó, que eu coloquei por último. Vou deixar ela um pouquinho mais. Daqui a pouco eu vou tirar. Vem, raça de jibóia. Pronto, gente. Já cortei toda a pizza aqui, né? O pessoal já tá tudo aqui posto, né? E agora a gente já vai começar a comer. Então, pode começar. Já tá tudo cortado. Qualquer coisa, pega uma faca. O de painho, gente, ele não gosta de queijo. Aí eu fiz isso daqui, ó. Que tem tudo, só não tem queijo. Entendeu? O restante tem tudo. E essa daqui ele fez diretamente só pra mim, ó. Não é mesmo? E você vai comer tudo ela? Eu vou comer, só come tudo. Duvida. Ele só come duas no máximo, gente. E a Lenhuto não perde tempo já colocou dele. Uai. Bora, começa logo, então. I've been working so much lately I can barely find the time to sleep Yeah, I spend my time running around Keeping people pleased But this is my favorite holiday It's a chance to start over new Cause I missed you so I'm letting go of everything but you These are the good times with you Baby, this year It's just gonna be you and me Hang by the fire and chill Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Pronto, gente. Já terminamos. E olha só. Só conseguimos comer, ó. Uma pizza e quase duas, na verdade, né? Essa aqui de painho sobrou metade. E dessa aqui da gente sobrou ainda uma fatia. E tem mais uma aqui dentro ainda, né? Que a gente nem tocou. Mas todo mundo comigo ficou satisfeito, hein, mãe? Tava boa? Tava uma delícia, maravilhosa. Aí sim, recomenda. Recomendo, né? Claro. Então aí, filho, bora. Fala logo o que tu tava falando tanto dessa pizza. E olha a hora. Eu tava esperando esse momento, hein? Eu tava torcendo. Vem embora, Pipinho. Só por isso, né? Só por isso, né? Tu é cara de pau. É, porque Márcia não sabe fazer pizza primeiro e depois que ela não faz. Não sei pra se a gente soba a máscara, né? Não tem mais com a goteada. Soba, soba, soba. Até ficou bom. Vira comer, como é que faz? Que é mais fácil. É, é mais fácil mesmo. Inclusive, né, Rodrigo? Sobrou pra nós dois hoje, hein? É. E manhã também, né, Biga? Biga, que ajudou a cortar uma coisinha ou outra. Mas eu faço aqui o papel da escada, mas não vai, querido. Aí pronto. É, pelo menos ela tá limpando a minha louça, né? E o apoio moral conta também, né? O apoio moral é ótimo. E o pai, teve a dele exclusiva, né? Que inclusive ficou a metade ainda, né, pai? É, e amanhã em novo, que é azul, eu vou comer de novo. A gente tá aqui, vou manda aqui, ó. Com certeza. E melhor do que essa, não existe, não. Hum, gostei de ver, viu? E olha só a hora, gente, que a gente tá comendo, ó. 11h05, foi a hora que terminou, né? Tudo isso aqui. E é isso. Agora a gente vai limpar aqui a bagunça pra daqui a pouco. Ó o outro, como tá? Chegada, tá deitado na cadeira, misericórdia. Tava bom? Tá bem, bicha. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês fizeram essa receita, não se esqueçam, me manda lá no meu Instagram. Ou me marca, tá bom? Poste a foto da sua pizza no seu Stories. E me marca dessa forma que tá aparecendo aqui na tela, tá bom? Um grande beijo em cada coração. Se é novo no canal, já se inscreva. Deixe seu like também. Me siga também no meu Instagram, tá bom? Mais uma vez, tá passando aqui na tela. Dá tchau, povo! Tchau! Beijo bem grande em cada coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.